Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robb, sou esse manado, deixa o likezinho, deixa o joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo Kenshin Pak, roda no PC fraco, tá aqui no sucatão, tá rodando Gente, eu tentei aqui, gente, ó, eu instalei uma placa aqui nesse computador, uma de 250 MB, não deu certo Depois coloquei uma aqui, ó, essa placa aqui é bonitona, hein? Nossa, olha assim, nossa, que placa legal essa, né? É de 1 GB, rodou? É mais ou menos Aí eu tinha aqui uma GTX 650, uma G-Force GTX 150, rodou e rodou, tá aqui, ó Porque, muito interessante, é o seguinte, esse monitor de 8K aqui, tem 4K já é supérfluo, você tem que usar de 8K Esse aqui você encontra em supermercado, nas caixas de açougue velho, nas padarias Você encontra esse monitor, ó, show de bola Teclado aqui, ó, 50 conto, você compra aí nos melhores lugares do sucatão E aqui, ó, todo o gabinete aqui, high-tech, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, vou passar aqui, ó Um tour aqui sobre a CPU, rapaz Meu amigo Prime ensinou a montar os cabos aqui, ficou show de bola Seguinte, ó, é um computador assim, eu passo a configuração daqui a pouquinho pra vocês Mas o legal do Kenshin Pak é que o jogo é legal, gente, ó, é bem interessante Eu vou fazer um tutorial sobre ele, tá? No outro computador, esse aqui também roda Só que esse aqui eles vão rodar 30 FPS, né? Mas, ó, ele tá rodando terenzinho, gente, ó, suave, ó Dá pra pular, atacar Pô, tá vendo? Tocou o personagem, ó, aí, ó Show? Dá pra jogar legal, ó O jogo vale a pena E vou tá fazendo live sobre esse jogo Tutoriais também, tá, gente, ó Tá? Então agora eu vou sair do jogo aqui Ah, eu nem preciso sair do jogo aqui, ó A tecnologia, aperte o botão do Windows Aqui, ó Tá, o que a gente tem aqui, ó Ele é um AMD Pode falar Pode falar Tá aí Ele é um AMD A4-6300, tá? Eu vou depois dar um print pra vocês aqui, ó Um Radeon Ele tá com 6GB de RAM E o que tá salvando minha pele aqui Pode falar, filha É a minha placa de vidro GeForce É um micro, assim Bem mediano, viu, gente Só o meu gabinete, assim Ó, e não esquece aqui, ó Pra jogar isso aqui Você tem que ter Uma cadeira gamer Estilo dessa daqui Com dupla espuma, tá? É aconselhável Porque você vai passar muito tempo sentado E o jogo vai deixar você Com a bunda quadrada Apenhando aqui No finalzinho do vídeo A gente faz um tour Sobre Sobre o nosso setup Xandoval Ó, gente Dá esse likezinho Joinho aqui E roda Roda assim, ó É um jogo legal Ó, gente Esse jogo parece ser bem gigante, viu Tá, vou apertar o M aqui, ó Do mapa, ó Tá, ó Eu tô aqui na minha sedezinha, ó Já tô liberando um monte de bujinganga, tá, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí E falou, pessoal Até mais E roda assim O jogo é topzera Falou, pessoal Um abraço pra todo mundo Deixa o likezinho no vídeo Que lembram Segunda, quarta e sexta A gente tem live De Warframe Não de Kenshin E terça e quinta Sábado a gente faz live do Kenshin aqui Kenshin Kenshin Impact Falou, pessoal Um abração aí Até mais Topzera Valeu Tchau 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 Tchau